O que esperar da cana nessa safra que começou dia 1º de abril? Pelo menos esperar que a gente saia da terrível situação que foi a safra anterior. Então é um privilégio ter esse convite da Orofino para, numa folha, expor as minhas ideias para vocês. Antes dessa exposição de ideias, convido-os a visitar as nossas mídias sociais, se cadastrarem para poder receber o que nós estivermos fazendo, pensando, e principalmente baixar o livro novo, a 6ª edição do Doutor Agro, para usar à vontade. Temos uma perspectiva de produção hoje das principais consultorias entre 565 a 590 milhões de toneladas. O mix deve ser 35 a 40% para o açúcar, o que daria essas produções aí em termos de açúcar e de etanol. A safra, que foi extremamente ruim para o caso do açúcar e só não foi péssima, porque o Brasil desviou boa parte da cana para fazer etanol, tende a começar a melhorar. A safra mundial é 1 de outubro em diante e já tem perspectiva de déficit para a safra 19 e 20, entre 2 a 6 milhões de toneladas. Finalmente, o preço baixo refletiu em produção menor agora, depois de muito tempo. O consumo mundial continua crescendo 1,5% ao ano, o que é uma boa notícia. E, como eu disse, o que atrapalhou foram os subsídios que a Índia continua dando para os seus produtores e a questão da China, que também tirou parte das importações do Brasil em virtude de tarifas que eles fizeram. No etanol, para fechar a ideia da cana, a safra 18-19, que terminou agora, vendemos 35% a mais de hidratado, foi o grande salvador da lavoura canavieira. E agora a perspectiva é interessante, porque os preços subiram, tanto da gasolina puxado pelo petróleo, e as margens passam a ser interessantes para continuar o consumo do hidratado, e essa é a grande variável que nós tínhamos que observar agora. Não pode, de maneira nenhuma, as usinas estão mais endividadas, fazendo caixa, inundar agora que começou a safra o mercado com etanol, e ele cair na usina e não cair no posto. Essa é a principal coisa que nós temos que brigar, gritar, porque teria que cair no posto para aumentar muito o consumo já de início de safra, mais ainda do que ele já está, e poder melhorar as condições de construção de preço do próprio etanol e do açúcar na continuidade da safra. Então, a minha perspectiva para esse ano é melhor, vem déficit de açúcar, o consumo de hidratado está explodindo, e eu arriscaria dizer que o valor do ATR nessa safra deve ficar em 0,63, 0,65, que eu acredito sim em recuperação de preços por essas variáveis que eu construí aí com vocês. Um forte abraço a todos e estejam próximos aí nas mídias sociais. Ouro Fino Agrociência. Reimaginando a agricultura brasileira. Ouro Fino Agrociência. Reimaginando a agricultura brasileira.